O que é essa? 10 caixas da adaga Lazy, ó. Nunca mais tinha roletado na minha vida, cara. De onde é que aparecem essas caixas da adaga? Foi eu que vou entrei no seu account, coloquei o aviso. Ah, tá. Tá muito gente boa, cara. Só teu fã. Já pensou se eu ganhei, hein? Vou roletar aqui, tá com muito tempo que eu não roleto, ó, cara. A adaga apareceu embaixo, viado. Quem é que falou que é meio de chanay no mentino? Ganhou, viado. Ganhou, ganhou. Mentira, mano. Ganhou, ganhou. Caralho, Ian. Não, e eu, porra. Faz tempo que eu... E eu tô gravando. Salve pro Facebook. Não, e eu aqui na... Apareceu só 10 caixas. Caralho, mano. Que cagana. Apareceu embaixo e já veio... Já veio a... Essa foi foda. Essa foi foda. Aí caga, fi. E eu, ó. Apareceu embaixo, ó. Mas a adaga também, eu já tenho muita... Muita arma branca, cara. Arma branca é toda sachê. Ô, comédia. Eu paro com a minha mãe, velho. Eu olhando o nick do... Do Lenno e fiquei, caralho, é o Lenno. Aí eu olhei todos os walls pra ver se só tinha um. Falei, é o Lenno. Ganhou. Caraca, que cagada, viado. E eu, porra. Apareceu 10 caixas aqui de onde, ó. Você colocou os zp. Esqueceu que você falou que colocou os zp. Aí fui, pô. Botei os 28k. Deve ser isso, né. Alguma promoção. Caralho, ganhei, ó. Que merda, que merda, hein. Fazer que nem aquele... Que merda, hein. É bom, vou que eu vou aproveitar e vou trazer um vídeo com ela. Eu não tenho vídeo com essa arma feia aqui, não. Sei nem como é que ela é. Ô, ô, você não gravou com a minha conta, né.